Bruno Roots! Vídeo da hora! Red! Faz Red Responde! Um! Por favor! Deixe-me pensar aqui! Beleza! Leonardo Luiz Mendonça Lopes! Ô Red! A história mais lendária da arena foi a vez que a gente ocupou metade dos PCs de lá o dia todo no acorrentado! Lembra dessa? Nossa! Foi muito louco nessa época! E pra quem não tá entendendo, o Leonardo é um amigo de grande data! E se você tá meio perdido, clica aqui do lado! Assiste o vídeo Bate-Papo nas Lan Houses! E só pra galera entender, o acorrentado na época era o inverso do Corujão! O Corujão era a madrugada toda! Já o acorrentado, ele era o dia inteiro! Ia da hora que abria até a hora que começava o Corujão! Maior loucura! Mas aí você pergunta, por que acorrentado? É porque você não podia sair da cadeira pra nada! Com exceção de duas coisas! Primeiro, ir no banheiro! E segundo, comprar as coxinhas que eles mesmos vendiam! Ou seja, você ficava acorrentado na cadeira da Lan House! Eu não sei se é verdade, mas hoje eu ouvi uma história de um cara que ficou lá três dias na Lan House! Diz que na hora que foi chegar o quarto dia, ele foi expulso de lá! Tiago Pedreira, você tá falando palavrão demais! Pra mim isso estraga o vídeo! Ganhou um like! Pô Tiago, até que eu nem falo tanto palavrão! Exceto quando eu jogo Battlefield, aquele jogo maldito do inferno, demônio! Mas pois é, pra evitar esse tipo de problemas futuros, meus próximos vídeos, eu vou utilizar uma classificação indicativa! Isso mesmo, uma classificação indicativa no começo de cada vídeo! Mostrando o que vai ter no vídeo, para daí os papais e mamães poderem controlar o que vocês crianças estão assistindo! Isso mesmo! Pisca aí na tela! Sacou? Isso vai ajudar vocês a controlar as coisas! Não vou prometer que eu vou parar de falar palavrões! É meio difícil, né? Quando a gente se irrita, a gente se expressa de certa forma! Então nós precisamos de adjetivos superlativos que expressem o nosso sentimento no momento! Eu poderia falar aqui muito sobre palavrões, mas eu vou deixar aqui no cantinho, aqui do lado, um vídeo do Contente! Que fala muito bem sobre palavrões, é só você clicar aqui do lado, ó! Ah, e outro detalhe! Você vai ouvir uma voz como essa! Esse vídeo contém conteúdo que pode ser impróprio para certas idades! Se você é muito sensível e não gosta de ouvir palavrões, vai assistir Galinha Pidadinha! Dessa forma, se você sentir constrangido com o tema a ser abordado, você pode simplesmente pular para os próximos vídeos! E a propósito, vídeos com temas 18+, também terão na descrição do 18+, e é isso aí! De novo! De novo! De novo! Tá bom! Muita calma agora, vamos lá! Respira! De novo! Xarel! Xarel! Os Guardiões do Universo, hão de vencer! Xarel! 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 Bem, deixe-me explicar as coisas aqui, já tem um tempo que o pessoal me manda esse tipo de mensagem. Olha, não precisa mandar de novo, eu já captei a mensagem. Então, eu não sou o Treta News, nem copio o Treta News, muito menos o Treta News me copiou qualquer coisa do gênero. Somos 2 pessoas com 2 canais completamente diferentes, e o único detalhe que temos em comum é que somos da mesma espécie, somos plantas vermelhos. E eu vou citar alguns pontos aqui apenas para melhorar a ideia. Então vamos lá. Primeiro, meu nome é Red, e o nome do Treta News é Fluffy. Segundo, aqui está uma foto do perfil do Twitter do Fluffy, então vamos comparar alguns detalhes. Se você reparar, bem, eu sou um pouco mais marronzinho, existe marronzinho? Mais castanho, sei lá. Terceiro, infelizmente eu estou mais gordinho, e deixa eu tentar fazer uma pose aqui pra vocês comparem. vermelho. Viu? 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 Deu pra ver? Sacou? Aí ó. 4. Ele usa um lenço chique e eu uso uma blusinha preta, olha aqui ó, olha a blusinha preta, a manguinha ó. Viu? Viu? Viu, Madeline? É diferente. E quinto e último, o trabalho dele é completamente diferente do meu, são dois canais completamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Então é isso ai camaradas, espero que vocês tenham gostado de mais um Ed Responde. E se vocês querem ter as suas perguntas respondidas, deixem ai nos comentários, pode comentar em qualquer vídeo, comenta lá também na página do Face, no Twitter, em qualquer lugar. Tá valendo. E se você gostou, clique aqui no botão de curtir e dá aquela força pro canal, não esqueça também de se inscrever, beleza? Então camaradas, beleza, valeu, até a próxima e fui! A propósito, cadê a coxinha hein, cadê, cadê a coxinha, cadê a coxinha, cadê a coxinha? Eu acho que preciso de um médico, ai, eu to meio torto aqui, ai, ai, ai. Tchau.